Bom dia, mãe. Bom dia, filha. O que tem de almoço hoje? Café da manhã, você quer dizer? É, café da manhã. Peixe, uma melancia e tem um copo de leite. Que delícia. Tô sem fome, já vou me arrumar. Tudo bem, então. Acho que eu tô pronta. Acho que agora sim eu tô pronta. Então, essa é minha escola nova. Eu acho que eu gostei. Ah, já comecei a aula. Licença, licença. Alunos, hoje nós vamos ter duas alunas novas, mas é... Só uma chegou. Estrela de Fogo, por favor. Estou indo. Apresente-se pra sala. Eu sou a Estrela de Fogo. Licença, eu só cheguei. Desculpa, mundo. Desculpa, eu tô atrasada. Desculpa. Ai, desculpa, mãe. Ai, desculpa, eu te derrubei. Desculpa, 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 desculpa. Tô quieta já. E eu sou nova aqui. Eu também, eu sou nova aqui, ó. Olha pra mim. Eu machi, professora. Licença, eu posso sentar aqui? Obrigada. Ai, eu tô sozinha. Espera, espera. Você aí, você aí, ô... Como que é seu nome mesmo? É bunda de água? Como que é seu nome, minha filha? É o Starfire.